G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o SAG, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, hoje eu tô aqui trazendo um tutorial pra vocês De como jogar jogos Java no Android de vocês, beleza? Bom, é um tutorial muito da hora galera, bem facinho de se fazer Pra gente tá jogando os nossos queridos jogos do nosso celular de botão, antigamente O nosso querido Android Primeiramente, a gente vamos... vou deixar aqui nessa ordem pra vocês lá ó No YouTube, vai tá aí no YouTube certinho pra vocês, na descrição Aqui ó, nessa ordem Primeiramente, a gente vai vir aqui nesse site Que eu vou deixar aí na descrição Vocês cliquem Aí vai tá abrindo o navegador de vocês Vocês vão precisar baixar essa aplicação aqui não Tem que precisar baixar essa pasta Vamos esperar aqui pra jogar Aí vai aparecer isso aqui ó PSPKVM Vocês vão vir aqui ó Apertar em Download aqui no verdinho Aí só esperar alguns segundos Já começaram a baixar sozinho É só esperar ó Download vai começar sozinho Deixa eu esperar Se não começar galera Ah, agora apareceu aqui Esperar 5 segundos Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Tá aí, vou assistir o download Bom, enquanto tá baixando aqui Vamos para o segundo Que a gente vai ter que ir lá na prehistória e baixar essa aplicação aqui Que é o PPSPP Que é o emulador de PSP Bom, já tem instalado aqui no meu Não vou instalar de novo Ele serve... Esse emulador aqui galera Ele também serve pra jogar outros tipos de jogos Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui Bom galera Vocês já vão deixando o like de vocês aí E se inscrevendo Se vocês não são inscritos Ativem as notificações E compartilhe o vídeo aí Pro amigo de vocês Que também quiserem baixar o jogo Bom Depois de ter feito isso galera A gente vai vir nesse site aqui JavaMob Que é um site Que a gente vai baixar jogos Java Esperar a carga aqui Aí pronto Aqui tá mostrando O meu Android Aí aqui vai aparecer jogos compatíveis Mas a gente não vai mexer aqui A gente vai vir aqui ó Na lupa Do Java Que eu também tenho O diamante rosto Que eu também gosto Mas vou baixar esse aqui ó Crash Doidget Mortante Isso não é Não, agora apareceu aqui Que doidereça Aí pronto ó Tá aqui Vou apertar em Download Bem lá embaixo Aperta em baixar Quando vocês for baixar um jogo aqui Vocês apertam em baixar Aí você mostra Aperta em mostrar arquivos Aí vocês escolhem Para todos os tamanhos de tela Beleza Que aí O próprio jogo Vai sincronizar com o tamanho da tela De vocês Aí tá baixando É bem rápido Porque não é pesado Depois de vocês terem baixado Tudo isso galera Vocês vão pegar E vão vir aqui ó Na pasta de vocês Na pasta de vocês Acho que tá aqui no cartão Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O cartão Sim Tá aqui no cartão Vocês vão precisar Extrair Galera Só que o meu Ele não vai extrair Por causa que eu vou precisar De um aplicativo aqui Para extrair Não sei o celular de vocês Eu vim aqui na prehistória Rapidinho Que eu esqueci De baixar Não sei o que vocês Eu vou baixar Explore File Pronto Vou botar aqui Para baixar Aí quando terminar De baixar Eu volto Bom galera O aplicativo aqui Já baixou Aí eu vou Vim aqui nele Explore File Se vocês tiverem ouvindo Barulho de fundo Aí é obra Tá tendo aqui perto de casa Bom agora Deixa eu achar aqui Qual Que os negócio Aqui é o certo Deixa eu fechar isso aqui Fecha 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 Deixa eu ver Qual aqui que é o certo Acho que é esse aqui Que é o certo Que tá subindo É esse aqui mesmo Aí vem download A gente vai pegar aqui Vai apertar Extrair A gente bota Extrair Para Beleza Vou extrair aqui Meio Depois eu Mostro Extraindo Vou apagar aqui Deixa eu ver aqui Agora onde ele foi parar Cara Onde ele foi parar Aqui Ah tá aqui Achei Bom galera Eu achei ele aqui Aí a gente vai pegar E vai mover É Vai mover Deixa eu apertar aqui Eu vou pegar E vou apertar em cortar Que aí Assim que a gente escolher o lugar Ele já Já coloca Entendeu Eu aconselho vocês Colocar em Android E depois Colar Pronto Foi Bom galera Depois de vocês ter pegado A pasta lá Do jogo Outra coisa importante É vocês Achar aqui Onde vocês baixaram o jogo O meu ficou em download Vocês lembram que eu tinha baixado Crash Então eu cancelei E baixei o GTA V Para Java Porque eu vi E eu queria testar Para ver como é que é Então Para o jogo funcionar Galera Vocês vão copiar Ou cortar O aplicativo Vão lá na pasta Android Onde vocês deixou O PSP KVM Clicam nele Vem aqui em AppDB Depois vem Storage E cola Pronto Agora vocês já podem Abrir o jogo Que ele vai funcionar Eu vou fechar aqui E vou voltar no No emulador Beleza Bom galera Já estou aqui no No emulador Vocês veem em Android Data Onde vocês deixou Cliquem aqui PSP KVM Espera carregar aqui Galera Dá para jogar tudo Quanto é jogo Já vai nele Beleza Já está aqui Porque eu já andei Jogando Mas eu vou mostrar Para vocês Como é que funciona Vocês veem Em System Midler Vem em Finde Aplication A gente mexe Com a setinha Ou com esse aqui Se vocês quiserem Mexer também Mas as vezes não funciona Para a gente mexe com a setinha Dá Start Em Finde Aplication Install From Memory Stick Dá Start também Espera carregar Galera No meu No de vocês Não vai aparecer Essa pasta aqui De primeira não Onde está o jogo Vocês vão ter que clicar Onde está Essas duas bolinhas Dá Start Aí vocês vão procurar Aqui galera Storage Vem Storage Aí aqui vai estar O jogo de vocês Aí dá Start Vocês vão ter que procurar A resolução do jogo Que vocês baixaram Eu baixei Foi 240 Por 320 Mas eu vou escolher Essa aqui Da versão do Motorola Aí vocês dão Start Galera Por isso que vocês dão Start O jogo de vocês Vão carregar Vamos esperar aqui Porque o meu DMP pode Demorar Aí está carregando A tela ficou pequena Por causa que eu escolhi A resolução errada Vocês podem escolher A resolução Que vocês quiserem Deixa eu ficar testando Aqui GTA Java Vamos ver como é Que é Cara Nunca vi GTA Java Vou deixar sem nome Obrigado Vou pular isso aqui GTA Java Galera Olha isso Deixa eu pegar A moto E lá Peguei a moto Olha isso Que da hora Deixa eu aprender De onde que acelera Aqui Cara Deixa eu acelerar Aqui Tô dando um hack Pra quem tem dificuldade De jogar assim Com joystick E tudo Tem como pegar E configurar Pra Ah Tô conseguindo andar Agora Tem como pegar E configurar Pra ficar com botões Mas isso vai ficar Pra outro vídeo Quem tiver com dificuldade De baixar as ROM Aí Eu vou estar Eu jogo Já vou Vou estar ensinando Depois Ou deixa um link Direto aí Pra vocês baixarem Pra vocês terem Com dificuldade Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like De vocês Se inscrevam E valeu Eu vou E valeu E por E eu 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 Eu E eu Eu me soube